A obra de recapiamento previa o bloqueio total da trincheira sob o viaduto Latife Seba na Praça do Ratinho. Mas para diminuir o impacto no trânsito, as pistas nos dois sentidos foram parcialmente liberadas na manhã desta sexta-feira. No fim da tarde, algumas máquinas ainda trabalhavam na região e o trânsito de veículos ficou em meia pista nos dois sentidos, situação que exigiu mais atenção dos motoristas. Nos acessos pela Avenida 87 e Avenida D, o trânsito ficou lento. Eu cheguei a passar aqui até 22 minutos. Parado aqui. Às vezes o sinaleiro demora a abrir, outras vezes os próximos motoristas não têm educação. Muito desvio? Muito desvio. Está demorando o dobro? O dobro, o dobro. A intenção da prefeitura a partir de agora é executar os trabalhos apenas no período noturno e aos fins de semana. Os trabalhos no trecho entre a Praça Cívica e a Praça do Ratinho têm previsão de conclusão até domingo. Se for um serviço de qualidade, compensa, né? Goiânia tem hoje 32 obras de trânsito em andamento em várias regiões. E isso reflete em dificuldades para trafegar por toda a capital. A saída é ter paciência. Muita paciência. Muita paciência.